Olá pessoal, gostaria de inicialmente fazer uma breve apresentação minha. Eu me chamo Janivaldo da Silva, sou procurador de justiça do Estado de Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina, estou aqui hoje atendendo um pedido do direito em tela e aproveito para pedir que vocês olhem outros vídeos também a respeito de algumas dicas para vocês que vão fazer concurso público. Hoje, quando alguém termina uma faculdade de direito, a tendência é ou fazer um concurso público ou então advogar. E a própria advocacia também é um concurso público, portanto, vocês devem estar totalmente preparados para o enfrentamento dessas questões. Quem está fazendo a faculdade hoje, lembre-se que a faculdade não lhes dá tudo. O professor é apenas um orientador que lhes dá alguma coisa a respeito do mundo jurídico. E muitas vezes o que ele passa para vocês, o que ele ensina, o que ele traz para vocês é um conhecimento também advindo principalmente do texto legal. E é o texto legal que vocês vão precisar olhar bem, estudar bem para os concursos, para a realização das provas. Na minha época que eu fiz o concurso, era de uma forma. Hoje, os concursos públicos, eles têm vários direitos que vocês devem também estudar. Direito à saúde, o direito do idoso, o direito do deficiente, direito ambiental, consumidor, moralidade administrativa, enfim. Os que se chamam novos direitos é principalmente a questão dos direitos humanos. Nós sabemos que, como eu falei, a faculdade não lhes dá tudo. Portanto, eu oriento também a fazer grupos de estudo, não mais do que três pessoas. Por que três pessoas? Porque após três pessoas, o grupo tende a dispersar. Os três eles conseguem estudar e conseguem fazer a abordagem crítica de toda a matéria que foi estudada. Não há necessidade de estudar 24 horas por dia, mas é preciso ter uma disciplina a respeito de horário. Se for estudar duas horas por dia, tem que estudar duas horas por dia. Não pode fugir desse tom, porque você vai fugir desse tom e vai acabar se perdendo. E a vida, vamos dizer assim, mundana, sem ser do direito, ela é muito gostosa, é muito atraente. E aí você acaba se perdendo. É preciso fazer um pouco de sacrifício para que tenha frutos, consiga obter frutos no futuro. Geralmente, hoje, as provas são de dois tipos. A primeira é uma prova objetiva, que ela pode ser só uma prova objetiva de múltipla escolha, ou então uma prova objetiva dissertativa. A prova objetiva de múltipla escolha é interessante você olhar bem a questão, verificar bem quais são as opções, eliminar as opções que não fazem parte de forma alguma daquela resposta, e simplesmente depois sobrar três, duas, você fazer uma escolha olhando de forma crítica qual é o enunciado para você poder colocar a resposta adequada. Tem que se lembrar de uma coisa, qualquer enunciado vai ter uma única resposta adequada naquela questão. E essa resposta adequada você deve pensar de acordo com os princípios. Eu vou trazer os nossos exemplos de processo penal, mesmo porque eu sou professor de direito processual penal, e também na Procuradoria de Justiça, a minha procuradoria é procuradoria criminal, que trata de crimes da infância e juventude, e crimes contra o consumidor, além dos crimes em geral. Então, no processo penal, nós vamos ter algumas questões ligadas ao processo penal, que você vai fazer uma interpretação de acordo com os princípios estabelecidos pelo direito vigente, principalmente aqueles que estão vigentes na Constituição Federal, que você traz aqueles princípios para a sua resposta no processo penal. É uma construção que você faz daquela resposta. O segundo tipo de prova é um tipo de prova objetiva, mas, porém, com resposta dissertativa, como, por exemplo, num concurso para promotor de justiça, eles vão te pedir que elabore uma denúncia. Portanto, para elaborar uma denúncia, eles têm um enunciado, têm uma história, e você vai ter que fazer um documento, ou seja, uma peça processual. Então, você já tem que ter uma certa prática. Para isso servem os grupos de estudo, para realizar essas peças processuais, sempre pedindo para alguém fazer a correção dessas peças, onde que errei, como que eu errei. Então, na denúncia, por exemplo, nós vamos ter o endereçamento, que é o primeiro problema que vai surgir, depois nós temos a descrição dos fatos, e, por fim, vocês terão os requerimentos finais. Essas três partes de uma peça processual, o endereçamento que faz parte do relatório, em segundo lugar, a descrição das teses que você vai apresentar, e, por fim, os requerimentos finais. Qualquer peça do processo, ela tem essas três partes. Relatório, a fundamentação e a conclusão, que são os relatórios. Isso não pode esquecer jamais. Também na questão da tese, você tem sempre algumas preliminares, que você tem que observar. Prescrição, decadência, extinção da punibilidade, menoridade do agente, num caso de denúncia, que você não vai poder denunciar de jeito nenhum. Então, nós temos essas preliminares, que você tem que observar bastante quais são as possíveis que estão colocadas dentro do problema para você poder fazer a sua observação. Crimes de ação penal pública condicionada, vai ver se tem a representação do agente, do ofendido, do seu representante legal. Quanto à descrição dos fatos, é importante que você tenha em mente que você tem que usar a linguagem jurídica. Nós não estamos na medicina, nós não estamos na farmácia, nós não estamos na engenharia civil, nós estamos no mundo jurídico. Portanto, a linguagem jurídica, que é uma disciplina que você deve ter na faculdade, ela é de grande interesse e de grande responsabilidade para você, para você poder trabalhar. Tu não vai conversar com a pessoa dizendo que a pessoa é o agente, o denunciado, o acusado. Como que você vai tratar a pessoa no momento que você está colocando? O ofendido, vítima, esses termos jurídicos, que você vai ter sempre que achar. Agora, evite o máximo possível as citações latinas. A latim de forma alguma, isso é para depois. Por enquanto, quando você fizer um trabalho escrito e descritivo, use um pouco das normas da ABNT, isso é evidente. Você tem acesso a todo momento, como que você faz uma citação da doutrina, como você faz uma citação jurisprudencial, isso é muito importante para o professor que vai corrigir e para a comissão de concurso que vai fazer uma correção do teu trabalho. Nesse estudo que você vai fazer, também, junto com esse grupo de pessoas, não mais do que três, eu volto a frisar, é importante que vocês façam sempre um estudo a respeito do que está acontecendo no mundo jurídico. O que está tratando o STF, o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se vai fazer concurso em Santa Catarina, Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal Regional Federal, afinal de contas, o que esses tribunais estão decidindo a respeito, por exemplo, do recebimento da denúncia? Tem que ser fundamentado ou não? Onde está o artigo 93, inciso 9 da Constituição? Aplica-se ou não se aplica nesse momento? Então, esses estudos, e eu trago exemplo de processo penal, são os estudos a respeito de atualidades jurisprudenciais. E por que eu falo isso? Porque a grande maioria dos concursos, eles trabalham em cima de casos práticos. Nós temos concurso para o Ministério Público, promotor de justiça, se você vai ver, a comissão é formada por procuradores de justiça, por promotores de justiça que trabalham em uma determinada área. E você vai ver que ele trabalha determinados temas, determinados assuntos, determinados casos, e são esses casos que são o fomento para ele para poder fazer uma prova e para poder chegar na prova oral e perguntar alguma coisa para você sobre aquilo. Prova, portanto, dissertativa nesse sentido, prova objetiva sim, e a prova oral. A prova oral hoje, nós temos um, não sei se é um problema, mas para o acadêmico, talvez nem seja problema, que a prova oral hoje, ela está sendo mais ou menos uma verificação se o aluno sabe a questão de prazos, a questão que está no texto da lei. Isso é muito importante para o acadêmico, que ele vai saber qual é o prazo para oferecimento da denúncia. Então, o membro da comissão vai te perguntar qual é o prazo que o promotor tem para oferecer a denúncia. No caso do indiciado preso, no caso do indiciado solto, qual é o recurso que cabe do não recebimento da denúncia, qual o tempo do processo, quantas pessoas são ouvidas no procedimento como sumário, enfim, essas perguntas que dizem respeito ao texto da lei. Portanto, quando estudar, já vai estudar não só para a prova objetiva, como também para a prova objetiva. Exatamente por esse motivo, porque não se está questionando muito questões eminentemente teóricas. nós não temos nas provas orais hoje, magistratura, ministério público, nós não temos questões ligadas a questões teóricas. Isso não quer dizer que o candidato não deva conhecer a teoria. Tem que conhecer a teoria, sim, evidentemente. Tem que saber o que é culpa objetiva, subjetiva, o que o tribunal está falando sobre a questão da imputação objetiva nos crimes ambientais. Está necessitando trazer uma pessoa física junto com uma pessoa jurídica para ser denunciada? Isso o candidato tem que saber, mesmo que não vá ser perguntado, porque é no momento que se pergunta alguma coisa que ele consegue, então, nesse momento, passar esse conhecimento até para a banca demonstrar que ele tem um conhecimento a respeito daquela questão. Sem influir na questão do texto legal. O texto legal o candidato deve saber. Não pode o candidato chegar e falar que não sabe que dá sentença, não sabe que recurso que é cabível. Recurso cabível é a apelação, ele não pode fugir da questão eminentemente prática dentro do código de processo penal ou, eventualmente, dentro da Constituição. Não pode fugir de jeito nenhum. As questões de teses que o candidato, que o acadêmico colocar para a banca, ele tem que desenvolver e tem que explicar e tem que esclarecer. uma resposta não existe uma resposta pronta para tudo. A resposta é construída a partir do problema para poder chegar a uma resolução. Então, estamos na argüição oral da banca do concurso com relação ao candidato. Nesse momento, o candidato deve ter uma boa formação psicológica. Ele tem que fazer um tratamento, consulte com o psicólogo. Por quê? Porque é perfeitamente possível que, nesse momento, ele chega em uma determinada banca, dá uma olhada para tudo quanto é lado, ele vê dez pessoas na sua frente, todas elas com conhecimentos específicos em cada área do direito e ele aqui tendo que conhecer toda aquela matéria. Evidentemente que é um embate de proporções gigantescas porque, do outro lado, o conhecimento é muito mais do que desse lado. Portanto, nesse momento, ele tem que estar primeiro ciente do que é possível que venha alguma pergunta que ele não saiba. Então, não adianta tentar enrolar. Existem algumas questões que o candidato deve responder sim ou não. Existem algumas situações que ele tem que esclarecer o porquê, que ele tem que fundamentar, ele tem que justificar. Evidentemente que, nesse momento, ele tem que estar preparado para receber um revés. Às vezes, ele responde alguma coisa ou o arguidor, procurador, desembargador, do outro lado, diz que ele está errado. nesse momento, ele tem que aceitar essa situação com uma certa serenidade, com tranquilidade, respirar fundo, apagar essa parte e continuar respondendo as demais. Sob pena de, a partir do momento que aceita aquela resposta dizendo que não é aquilo, ele acaba simplesmente fazendo, travando tudo e não quer responder mais nada. Então, ele precisa ter esse preparativo adequado para esse momento. Não sabe, e não sabe. Eu me recordo quando eu fiz a prova oral que eu fiz, fizeram uma pergunta a respeito de prisão especial e que eu não sabia. Eu disse para o procurador claramente, senhor, eu não sei essa resposta, simplesmente assim, ele foi para outra, perguntou outra, foi respondendo, 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 sem me deixar abater pelo fato de não ter sabido efetuar ou construir uma determinada resposta. E, por último, eu acho que vale a pena assistir aulas em vídeo, assistir julgamentos dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça dos estados, a fim de que o acadêmico comece a se ambientar com relação ao local, com relação à sala de audiências, com relação à tribuna. Isso ele precisa fazer, ele precisa se colocar naquela determinada situação. Quem vai dirigir um carro na BR, primeiro ele pratica um pouco na estrada, mas quando ele sai na BR, ele sabe onde está o volante, onde está o freio, embreagem, direção do carro, ele consegue transitar. O acadêmico, ele tem que saber transitar no meio jurídico, não só na peça do processo, mas principalmente no físico, no ambiente físico, na tribuna do júri, na sessão de julgamento, ele tem que saber transitar por aí. Então, por isso, o assistir julgamentos é por demais importante. E assistir os vídeos de grandes juristas que colocam na rede determinados temas que vão ensinando, explicando, esclarecendo para todos determinadas teses do direito. E se o acadêmico fizer isso e colocar na mente de que ele vai conseguir, vamos dizer assim, um lugar ao sol, é evidentemente que ele vai conseguir. Não é no primeiro momento, não se deve deixar abater pela primeira vez que faz uma prova e não é aprovado, de forma alguma. Tem que insistir, tem que persistir, tem que resistir. São sementes, sementes que são plantadas e que depois elas se tornam árvores frondosas. O acadêmico é isso. A semente ele começa a plantar agora e posteriormente vem a árvore frondosa, ou seja, vem os frutos. Tem que estudar e tem que trabalhar. Não pense em dinheiro agora. O único momento que o dinheiro vem antes do trabalho é só no dicionário. é só no dicionário.